Gengis Khan, o Destruidor. Ele pôs em marcha a conquista de um quarto da população mundial. As baixas se contaram aos milhões. Ele queria dominar o mundo. Não importava quanta gente deveria morrer no processo. Quer dizer, essa era a própria guerra, relâmpago. Praticamente varreram do mapa toda a população. As histórias de horror do comandante mongol se tornaram legendárias. Mas serão verdadeiras? Investigadores vão colocar a vida de Gengis Khan sob o microscópio e farão testes científicos. Novas evidências arqueológicas vão questionar velhos mitos sobre como ele atacou as grandes cidades do mundo. Um psiquiatra líder vai analisar a personalidade de Gengis Khan para desvendar o que o impulsionou a massacrar milhões e revelar como ele se compara a outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento, Gengis Khan. Na era medieval, não houve ninguém mais perverso do que Gengis Khan. Mongol, analfabeto e nômade, ele conquistou no século XIII o que seria o maior império do mundo com o dobro do tamanho do Império Romano e uma vez e meia o tamanho dos Estados Unidos. Sua sangrenta passagem deixou cadáveres da China ao Oriente Médio. Ele foi um dos grandes conquistadores da história, determinado que estava em cumprir o que dizia ser um desígnio divino. Gengis Khan teve uma extraordinária energia para realizar sua visão. Ele queria mudar o mundo, mas ele era psicologicamente complexo. Não convinha a ninguém ser inimigo de Gengis Khan. Para melhor entender Gengis Khan, o psiquiatra David Mallot vai examinar sua personalidade e vai posicioná-lo em um gráfico de mau comportamento para revelar onde ele se encaixa entre os outros tiranos da história, como Júlio César e Calígula. Corpos começaram a se empilhar desde cedo. Ainda adolescente, Gengis Khan assassinou um irmão que estava em seu caminho. Depois fez dois anos de campanha de conquista pela Ásia Central, onde dizem que matou mais de três milhões de pessoas. Ele matou quase todos os homens e quase todos os meninos também. Tinha um apetite sexual arrasador e conquistou tudo da China ao Irã. Dizem que as mulheres se suicidavam aos milhares para evitá-lo. Era o protótipo do indesejado. Arrasaram cidades e escravizaram ou mataram a população. E ele usou pessoas como escudo humano. Os relatos são tão radicais que as evidências devem ser questionadas. A fonte principal é um livro chamado História Secreta dos Mongóis, escrito depois de 1277, quando ele morreu. O relato é significativo, porque é o mais antigo registro histórico de Gengis Khan e dos Mongóis. Chama-se História Secreta, porque foi escrito para ser visto apenas pela realeza mongol. O livro explica a ascensão de Gengis. O propósito, claro, não é mostrá-lo como um psicopata assassino, mas dar uma visão muito aproximada de sua liderança. Mas a História Secreta foi encomendada pelos filhos de Gengis Khan. Eles herdaram o império do pai, então é improvável que o enfoque fosse crítico. As indicações do verdadeiro Gengis Khan começam quando ele era muito jovem. Para avaliar a personalidade de Gengis Khan, vamos olhar bem para sua infância e ver se ela conta quem ele era de verdade. O historiador John Mann vai seguir o livro A História Secreta para verificar sua exatidão. Esta é a paisagem típica que Gengis Khan teria conhecido, de grandes pastos no interior da Mongólia. Estamos perto de onde ele nasceu. E Gengis Khan teria conhecido também o estilo de vida. Quando nasceu por volta de 1160, Gengis Khan cresceu exatamente como estes pastores dos dias atuais, criando ovelhas, iaques e cavalos. Ele deve ter crescido como esse pessoal, habituado a montar, a ordenhar, a espantar lobos. Deve ter sido amarrado à cela até aprender a montar com três ou quatro anos. Gengis era mongol. Uma das quatro grandes tribos que lutaram durante décadas para dominar as estepes. Era filho de um comandante militar mongol e cresceu em um mundo de dificuldades, conflitos e violência. Segundo a História Secreta, quando tinha apenas nove anos, a vida de Gengis Khan mudou radicalmente. O pai foi assassinado pelos maiores rivais dos mongóis, os tártaros. Ele, a mãe, cinco irmãos e uma irmã foram expulsos e foram viver na estepe. Eles deviam ter morrido, mas não morreram. E Gengis Khan assumiu o lugar do pai e teve de reconstruir a família, garantir sua sobrevivência. O único abrigo deles era uma tenda. Do tipo que muitos mongóis usam ainda hoje. Como esses traumáticos eventos afetaram o garoto de nove anos? É impossível superestimar o efeito que a morte do pai dele e o subsequente exílio tiveram nesse menino. Ele ficou confuso, solitário, tornou-se irracível, vingativo, queria bater e matar todo mundo. E mesmo criança, Gengis Khan tinha uma arma para matar. O arco mongol composto. Chamamos isso de arco composto porque é feito de vários materiais, madeira, chifre e tendões. O chifre aceita enorme pressão em comparação com a madeira, enquanto o tendão aceita uma enorme tensão. A tecnologia é simples e inteligente. Agora vamos tentar pôr a corda no arco. É preciso ter muito cuidado porque é fácil se ferir se não for feito corretamente. Para pôr o cordão, o arco tem de ser dobrado até certo ponto e isso cria uma grande força. E agora temos um arco mongol muito forte da época do Gengis Khan. O arco é complexo e sua fabricação é demorada. Por que os mongóis se deram a tanto trabalho quando já existia um arco mais simples e perfeitamente adequado, havia milhares de anos? Um bom exemplo é o arco inglês longo. Estou atirando com uma reprodução de arco inglês longo. O arco longo foi usado pelos europeus no século XIV para vencer cavaleiros inimigos com armaduras. Era uma super arma na época e se tornou padrão de comparação para outros tipos de arco. O arco mongol muito mais curto pode resistir à comparação? Nesse teste, vão lançar flechas com os dois arcos em uma placa de latão de 3 milímetros de espessura equivalente à armadura do cavaleiro. Primeiro, o arco longo. As flechas entraram todas entre 15 e 17 centímetros. Agora, o arco mongol. Todas entraram entre 20 e 22 centímetros. A flecha penetrou 5 centímetros a mais. A compensação do trabalho gasto na produção do arco composto está em que a arma é mesmo mais forte. O poder do arco composto mongol supera o icônico arco longo inglês. E isso sem mencionar que os mongóis lutavam do modo como preferiam, a cavalo. Para atirar dos lados, tudo bem. Mas muitas vezes você precisa atirar flechas na frente. Quando ataca ou atrás. E o arco longo fica batendo no cavalo o tempo todo. O arco mongol mais curto não bate no cavalo e torna mais mortal o guerreiro mongol porque é capaz de atirar em qualquer direção, mesmo atacando ou recuando. A devastadora combinação de cavalo e arco criou a super-arma mongol. Gengis Khan usaria essa arma para ganhar o mundo. Mas antes, ainda menino usaria a arma para tomar o controle da própria família. Alguém se interpunha entre Gengis Khan e a posição mais alta. Um meio-irmão. Begter, o meio-irmão, era mais velho e achava que podia brutalizar o adolescente Gengis. Mas ninguém brutalizava Gengis. Ele matou o próprio irmão. Esse foi o prelúdio de uma carreira de carnificina. Gengis Khan crescia rapidamente. A morte do irmão mostrou que Gengis Khan estava pronto para a vida adulta, pronto para a liderança. Era um homem de ação. E Gengis estava empenhado em levar as hordas mongóis ao poder. O que fez em seguida revelou a profundidade de sua ambição e os horrores de que era capaz. Gengis Khan só tinha nove anos quando o pai foi assassinado por tártaros. Abandonado por sua própria tribo mongol, ele tinha de fazer amigos poderosos só para sobreviver. Então Gengis resolveu ser amigo de Djamuka, filho de um poderoso chefe. Os dois jovens se tornaram inseparáveis. Juraram ser irmãos de sangue. E segundo a história secreta, isso significou que suas vidas se tornariam uma só. Um jamais deixaria o outro. Um sempre defenderia o outro. O livro diz que os dois se tornaram estrelas em ascensão no campo de batalha. Depois, com mais ou menos 20 anos de idade, Gengis desapareceu. A história secreta não conta onde ele estava nem o que fez, até mais ou menos 10 anos depois, quando reapareceu de repente. O Gengis Khan, que reapareceu, era um homem em missão. Seu plano era fazer dos povos da estepe uma grande força de combate com ele mesmo à frente. Foi um rompimento com a tradição. As pessoas não dependiam mais do clã ou da tribo. A lealdade tribal caiu para se tornar uma lealdade pessoal a Gengis Khan. Não importava quem você conhecia, mas o que tinha feito para ele, se tinha demonstrado lealdade para com ele. Gengis planejou liderar seu exército mongol contra os assassinos do pai, os tártaros. Isso foi cinco anos antes de ele ter certeza de que suas tropas estavam prontas. Quando o dia da batalha chegou, os guerreiros de Gengis Khan esmagaram o exército tártaro, mas os derrotados ainda não aceitaram que Gengis agora era o chefe e não ofereceram lealdade. Os tártaros só ofereceram desprezo e antagonismo, então Gengis Khan ordenou a solução final. Os mongóis massacraram todos os homens tártaros, jovens ou velhos, que encontraram. Gengis Khan mandava uma mensagem clara de como governaria. Quem reagisse seria morto. Gengis Khan foi um líder brutal e muito eficiente. Ele era brilhante, capaz de adotar estratégias flexíveis, capaz de liderar e de se tornar uma figura extremamente carismática. Era impossível de ter sua ascensão ao poder. Lendas surgiam de que os mongóis eram imortais. Você pode acertar flecha neles e eles continuavam a vir como um exército de zumbis. Teriam alguma proteção especial? Os mongóis usavam armaduras de couro com taxas. Será que detinham flechas? Nesse teste, uma placa de couro vai simular a armadura mongol e uma carcaça de porco ou torso humano. A flecha perfura a placa e a caixa toráxica. Se isto fosse a caixa torácica de um guerreiro, ele teria sido muito ferido. Claramente, a armadura de couro não basta. Evidências arqueológicas mostram que os mongóis usavam camisas de seda embaixo da armadura. Outra flecha, desta vez com seda entre o couro e a carcaça. Incrivelmente, a seda impede a flecha de perfurar a caixa toráxica, como um colete salva-vidas. Não há penetração alguma na parede torácica. A seda causou uma espécie de interrupção. Isso aconteceu porque a seda se acomodou à ponta da flecha. A seda reduzia a gravidade do ferimento e o guerreiro provavelmente podia continuar a lutar. Então, uma simples camisa de seda fez a sorte balançar em favor dos mongóis. E a vitória trazia a Gengis sua recompensa preferida. Gengis Khan não queria saber de joias ou ouro como prêmios de guerra. Queria mulheres. Ele tinha uma coleção de imperatrizes, princesas e rainhas de beleza do mesmo jeito que um garoto coleciona figurinhas. A história secreta cita várias esposas e diz que ele teve as mais belas virgens das tribos derrotadas. Ele as considerava prêmios de guerra e era insaciável. Gengis era vitorioso na cama e na guerra. E os guerreiros abandonavam seus líderes para se juntar a ele. Só que alguns dos recrutas serviam a ser irmão de sangue, Jamukha. E quando ele acabou com o grupo de homens de Jamukha, Jamukha não achou aquilo aceitável. E os irmãos de sangue se tornaram rivais. Os dois guerreiros teriam de lutar. Gengis tinha uma reputação terrível. Mas Jamukha tinha um exército maior. Na noite anterior à batalha, Gengis Khan imaginou um plano brilhante para fazer seu exército parecer maior. Normalmente, cada soldado acendia um fogo. Mas a ordem de Gengis foi que cada homem acendesse cinco fogueiras. No escuro, parecia que tinha um exército muito maior. Cinco vezes mais do que tinha. Muitos homens de Jamukha fugiram antes mesmo de a batalha começar. O ardil de Gengis foi decisivo e sua vitória foi retumbante. Os próprios guarda-costas de Jamukha, que deveriam ser seus homens mais leais, o traíram. Esperavam se salvar entregando o chefe. Mas não perceberam que romperam o mandamento de ouro de Gengis Khan. O gesto dos homens que haviam desertado, mesmo que para se entregar a ele, revelava uma atitude desleal. E deslealdade não podia ser tolerada. Os traidores foram decatados. Jamukha teve uma morte terrível. Gengis Khan mandou quebrar as costas dele. A batalha encerrou quatro anos de sangrenta guerra civil. Gengis esmagou todos os opositores. E as tribos se reuniram junto ao sagrado Lago Azul da Mongólia para reconhecê-lo como chefe supremo. Este é o coração da terra de Gengis Khan. E também o coração da revolução. Gengis destruiu seus inimigos, reuniu seus aliados e criou uma nação. Foi um feito extraordinário, porque pela primeira vez aconteceu na história mongol a união das tribos. E foi aqui que as pessoas o reconheceram como líder supremo. Gengis Khan criou uma nova nação, a Mongólia. Em 1206, ele uniu os clãs, fundou a nação e assumiu um título como líder. Não sabemos exatamente o que significava, porque caiu em desuso logo depois. Mas provavelmente deve ter sido o mais poderoso dos reis, Gengis Khan. Mas Gengis tinha mais do que apenas o apoio das tribos. Segundo a história chinesa de 600 anos, chamada Yawanchi, A visão dele era de que o mundo tinha sido dado aos mongóis por Deus. E que era seu destino concretizar essa incrível ideia. Ele declarava estar em uma missão divina, conquistar o mundo. Ele podia parecer louco, mas não é o que a avaliação psiquiatra revela. Gengis Khan teve uma experiência religiosa. Sua visão não mostra que ele fosse psicótico ou desequilibrado. Ele se tornou um líder autoconfiante e era hora de conquistar o mundo. Após destruir uma cidade, ele dizia aos sobreviventes, Eu sou o castigo de Deus. Os mortos devem ter sido pecadores, Senão por que Deus me mandaria? Uma carta terrível que cita Gengis Khan está guardada nos arquivos chineses. Ele disse que tinha um grande trabalho, Que era conquistar e unificar o mundo. Ele tinha ambição, mas teria o talento para isso? Ele iria precisar mais do que só talento. Liderar os mongóis no cumprimento de seu destino levaria ao massacre de milhões. Gengis Khan reuniu as tribos das estepes em uma grande nação guerreira. Para realizar sua visão de conquistar o mundo, Ele teria de invadir o grande reino do Islã da Ásia Central governado pelo Shah Mohammed II. Dessa vez, Gengis não quis só atiçar as hordas para cima do inimigo, Mas mandou comerciantes e espiões. A resposta foi curta e sangrenta. O Shah mandou chamar os emissários. E os executou. Foi um erro. Um erro muito grande. Gengis ficou furioso. E mandou as hordas mongóis. Os exércitos do Shah demandaram para as cidades fortificadas, Pensando que os muros e fossos os protegeriam. Imagine o problema. Guerreiros a cavalo frente a muros de 10 ou 12 metros de altura. De que jeito poderiam entrar? Gengis tinha feito milhares de prisioneiros e pensou numa solução brutal, como sempre. Atirou todos no fosso e fez uma ponte humana. Para o horror dos homens do Shah, Outros milhares de prisioneiros foram feitos de escudos humanos pelos mongóis que avançavam. As pessoas das cidades desistiriam antes de matar seu próprio povo. Eram escudos humanos. Isso é totalmente brutal, mesmo para padrões atuais. Mas ele queria dominar o mundo. Não importava quanta gente deveria morrer no processo. Mas como os mongóis passaram pelos maciços muros das cidades persas? A resposta está aqui, em Marv. A joia da coroa do Império do Shah. Essas ruínas já foram uma grande metrópole. Marv era uma das grandes cidades do mundo medieval. E me lembra a Londres de hoje com sua sociedade contemporânea marcada pela multiplicidade étnica. Ela foi parte da revolução cultural e intelectual que aconteceu no mundo islâmico. Os grandes muros de Marv tinham 16 quilômetros. A parte de baixo era protegida por um muro maciço com quase 5 metros de espessura e 9 metros de altura. Parecia inexpugnável. Mas Gengis Khan aprendia rápido e estudou a tecnologia militar dos povos que conquistou. Seu exército já incluía engenheiros habilitados para sitiar cidades. Mas teria ele construído uma arma capaz de demolir um muro de 5 metros de espessura? Uma equipe de engenheiros vai realizar o teste. Segundo fontes persas e chinesas, a super arma de Gengis Khan foi o trebuchet. Uma peça de artilharia medieval. O trebuchet era o máximo avanço da época em termos de arma. Era como a bomba atômica. Um grande trebuchet atirava bolas de pedra que eram normalmente desse tamanho. Mas há registros de pedras do tamanho de um fusca. Murph testaria o poder do trebuchet até seu limite. Ele devia atirar sobre o fosso que circundava Murph e atingir o muro, uma distância de pelo menos 25 metros. Terá ele essa capacidade? Três. Apenas 20 metros, nem perto do alvo. Tem alguma coisa errada. A pedra subiu e nós queremos distância. É hora de recalcular e de ajustar. Melhorou. 29 metros! Bem mais do que a distância-chave de 25 metros. Uma vez que ajustaram o alcance, acharam uma parte mais mole dos muros e ficaram batendo nessa parte até ela ceder. O trebuchet funcionou. Mas permanece a pergunta de se Gengis Khan o usou em Murph. Uma antiga fonte afirma que a cidade se rendeu sem resistir. O escritor persa Juvaini, escrevendo 40 anos após o sítio, disse que os guerreiros mongóis simplesmente cavalgaram em volta da cidade por seis dias e os cidadãos apavorados resolveram abrir as portas da cidade. Então Gengis tomou Murph usando o medo ou sua catapulta gigante? A evidência arqueológica mostra que atingimos construções e destruímos construções com bolas de catapulta que se cravaram nelas. Isso mostra que Murph sofreu um ataque devastador com armas de sítio. Mas seriam os mongóis? A resposta está sob os escombros. Em esqueletos. O que achamos foi uma pessoa jovem de vinte e poucos anos, uma mulher e alguns de seus ossos estão aqui. Crânio, dentes, vértebras, pélvis e alguns ossos das pernas. Perto dela havia uma criança com idade provavelmente entre 18 e 24 meses, morta quando a construção de terra caiu em cima dela. Pode ter sido uma jovem mãe morta enquanto protegia seu bebê. Através da datação científica de fragmentos de barro achados com os esqueletos, os arqueólogos tiveram certeza de que os restos datam exatamente da época da invasão mongol. Estamos vendo uma baixa do sítio dos mongóis. Os mongóis não só apavoraram a cidade até a rendição, arrebentaram tudo para entrar. O historiador Juvaini disse que os mongóis fizeram toda a população marchar para o deserto e mataram a todos. Ele disse que cada guerreiro matou 300 pessoas, deixando mais de um milhão de mortos no total. Mas esse foi o historiador que inventou a história da rendição de Merv sem guerra. Será certa essa quantidade de mortos? Estudos modernos sobre densidade populacional podem responder. E sugerem que Merv jamais poderia ter contido uma população de um milhão. Acho que uma boa estimativa da população seria de 150 mil habitantes no máximo. Então a carnificina deve ter sido da ordem de 100 a 150 mil pessoas. Juvaini exagerou no horror por uma boa razão. A brutal reputação de seus senhores mongóis era uma arma de guerra. O medo que criava era um poderoso exemplo de guerra psicológica. Jengis Khan era mestre em táticas de terror. Ele sabia exatamente como espalhar o terror no coração do inimigo e usou essa tática a vida inteira. Os mongóis rasgaram a Ásia deixando uma trilha de cadáveres. Relatos persas dizem que mataram 3 milhões de pessoas. E cada vitória trazia mais e mais mulheres cativas para alimentar o insaciável apetite sexual de Jengis Khan. E as coisas ainda piorariam. Quando Jengis Khan barreu do mapa toda uma civilização. Em 1226, Jengis Khan tinha passado 20 anos em uma das maiores conquistas territoriais da história. Ele se engajou em 5 sangrentas campanhas de expansão para criar um império que cobria mais de 20 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 30 milhões de pessoas viviam sob seu governo. Foi uma grande realização para um menino das estepes. No auge, o império mongol se estendia do Pacífico até a Europa. A realização de Jengis Khan é nada menos do que extraordinária. Para fazer um paralelo com os Estados Unidos, temos que imaginar que um escravo analfabeto ganhasse a liberdade, escrevesse a Constituição, libertasse a América e depois conquistasse tudo, do Canadá até o Brasil. Ele deu aos mongóis uma linguagem, leis e alfabetização. Ele criou uma nação unificada, que seria uma nação de leis, de gente alfabetizada, de administração centralizada e, no fim, uma nação expansionista. Ele estabeleceu governos nas terras conquistadas consolidando o que tinha conseguido na Mongólia. Ele construiu um legado. Conquistar é a parte fácil, governar é muito difícil e é isso que torna Jengis Khan uma figura tão interessante. Ele não era só de conquistar, depois usava sua criatividade para poder conduzir o vasto império. Jengis já estava com mais de 60 anos, idade alcançada por menos de 10% de seus contemporâneos e o dobro da expectativa de vida do século XIII. Mas a idade não o suavizou. Psicologicamente, ele ainda era estimulado por motivos simples. Jengis Khan era motivado por dois grandes fatores. O primeiro, claro, era a sua visão. Sua vontade de conquistar o mundo e criar uma nova sociedade. O segundo, que apoia o primeiro, era a lealdade. Tinha de haver resultados. Rivalidades não seriam toleradas. E não importava se a rivalidade era nova ou antiga. Jengis Khan ficou remoendo seu rancor sete anos contra uma poderosa civilização do norte da China. A dos Tanguts. Os Tanguts eram um povo de grande cultura. Qualquer pessoa de Nova York ou Chicago hoje em dia reconheceria essa gente como sendo muito sofisticada. Tinham literatura, tinham arte, tinham moeda, tinham um governo centralizado, tinham grandes cidades e eram muito, muito ricos. Em 1209, Jengis fez um acordo com os Tanguts. Ele os deixaria em paz e, em troca, eles dariam guerreiros quando solicitado. Mas quando a solicitação veio, dez anos depois, os Tanguts disseram não. Quebraram um acordo de lealdade e confiança. Os Tanguts cometeram um grande erro quando recusaram mandar tropas a Jengis Khan. Ele ia voltar e ele ia voltar com uma vingança. Os Tanguts tinham tudo para se sentir seguros. Era uma superpotência regional com uma população de vários milhões de pessoas. Seu território era defendido pelo vasto deserto de Gobi e por uma grande barreira de montanhas ao longo do norte da China. Mas Jengis conduziu os mongóis por esses obstáculos e suas terríveis hordas revelaram uma habilidade devastadora para uma força de conquista. A rapidez. Moveram-se mais depressa do que Petton pela Europa em 1944 ou do que a guerra relâmpago alemã na França. Essa foi a própria guerra relâmpago. Foi devastador. Os mongóis destruíram totalmente os exércitos chineses que encontraram. A idade não parecia importar nessa grande campanha. Jengis Khan ainda era muito enérgico. Nessa campanha, vemos bem as características dele. Sua energia, sua liderança, sua ambição para conseguir. Mesmo que isso custe a vida de milhares ou centenas de milhares de pessoas. Essa era a paixão dele. Ele reviveu isso psicologicamente durante essa campanha. Ele varreu a China e empurrou os Tanguts para suas cidades. Eu não posso deixar de pensar que os Tanguts foram burros. Eles deveriam saber a essa altura o que os mongóis faziam às cidades. Conseguiram se transformar em alvos perfeitos para um exército que já provou que podia ir romper numa cidade quando quisesse. E ele veio com seus devastadores trebuchês, que a essa altura já não lançavam só pedras. Um, dois, três, vai! Jengis Khan mostrou que aprendia rapidamente quando, confrontado a uma nova tecnologia de guerra, e dos próprios chineses, ele descobriu uma nova arma. A bomba incendiária. Descrições em fontes do Oriente Médio escritas logo antes de Jengis Khan até trazem detalhes de como fabricar a bomba incendiária. Nós vamos reproduzir uma antiga receita de Jengis Khan. Vamos aos ingredientes. Piche, resina, um ingrediente interessante, gordura de golfinho, e cinco partes de gordura renal de bode dissolvida. Essa combinação resultaria em uma bomba incendiária? Obviamente não vamos usar gordura de golfinho hoje. Mas o teste vai usar ingredientes com as mesmas propriedades. Por experiência, eu acho que vamos fazer muita fumaça. Vamos ter alguma coisa viscosa, que vai grudar onde pegar e que vai queimar por muito tempo. O material é perigoso, mesmo para um profissional bem equipado. Essa mistura é perigosa. Sempre que se pega e mistura materiais com propriedades químicas diferentes, nós não temos certeza de como vão reagir. Os ingredientes criaram um líquido pegajoso. Uma simples embalagem de argila transforma a coisa em um míssel mortal. Colocamos os ingredientes dentro e vamos acender o pavio. Vamos atirar e ver o que dá. Temos cacos de argila e depois todos os restos espalhados de material pastoso que queimam em muitos lugares. A bomba incendeia tudo o que toca. Para mim, nós conseguimos reproduzir a receita original em 100%. O teste sugere que os mongóis podem ter usado essa arma. Dezenas de trebuchês bombardearam a cidade Stangut. Havia enormes bolas de pedra chovendo na cidade, matando gente, caindo a esmo, derrubando paredes. E depois esses artefatos incendiários espalhando chamas e morte onde caíam. Deve ter sido realmente um inferno. O impacto na carne humana devia ser horrível. E a devastação em áreas muito construídas com madeira devem ter sido total. Os efeitos eram cruéis. As cidades eram reduzidas a ruínas fumegantes. Os Stanguts não tiveram escolha se não se renderam. Seu rei foi a Gengis Khan pedir clemência. Mas ele ficou esperando. Porque Gengis Khan estava morrendo. Em 1227, Gengis Khan tinha mais de 60 anos. Após uma brutal campanha que durou vários meses, ele conquistou uma grande civilização no norte da China, a dos Stanguts. A selvagem invasão foi conduzida de um comando móvel como este. Esta é uma tenda real. O tipo da coisa que Gengis Khan levava com ele nas campanhas. Tem 10 metros de diâmetro por 5 ou 6 de altura. E ele precisava do espaço para preleções militares. Mas o que ele não podia saber é que o trono de onde estava as ordens se tornaria de fato seu leito de morte. Há muitas teorias sobre o que matou Gengis. Alguns dizem que ele sofria de um velho ferimento de flecha. Outros que ele simplesmente caiu do cavalo. Ou que uma de suas rainhas o envenenou. Mas acho que há outra explicação. Havia tifo no exército. E acho que ele acabou pegando isso. Seja o que for, tudo acabou em uma semana. Gengis Khan morreu em 1227. Como na maior parte de sua vida, sua morte teve consequências terríveis. Sua ordem final no leito de morte consta de a história secreta e é de arrepiar. Façam os Tanguts desaparecer. As mulheres, seus filhos e seus netos. Seu leal exército obedeceu. Gengis Khan morreu em um oceano de sangue Tangut. Não se sabe quantos foram mortos. Mas a cultura inteira morreu. Eles erradicaram a nação Tangut da face da terra. Arrasaram cidades e escravizaram ou mataram a população. Gerações de imperadores Tangut estavam enterradas sob esta formidável pirâmide. Os mongóis arrombaram tudo e esmagaram os ornatos das fachadas. Qualquer coisa Tangut devia desaparecer. Os livros foram destruídos, a classe sacerdotal também, as pessoas mortas. Foi o que se pode chamar de genocídio. Uma civilização foi varrida da face da terra. Só o que resta hoje são alguns sinais de sua cultura e as ruínas de grandes túmulos imperiais. Em apenas 21 anos, Gengis Khan passou de camponês analfabeto a construtor do maior império do mundo. No fim, o território controlado pelos mongóis tinha o dobro do Império Romano ou do Império de Alexandre, o Grande. Gengis Khan construiu uma dinastia que garantiu seu império por mais de 100 anos. Sua realização faz de Gengis Khan uma das figuras mais controvertidas da história. Na Mongólia de hoje, ele é reverenciado como o homem que fez da Mongólia uma superpotência mundial. O lado do lago foi transformado em santuário de Gengis Khan. E prova que ele está vivo e bem e que vive no coração dos mongóis de hoje. Gengis Khan pode ter construído um dos maiores impérios do mundo. Mas o modo que ele fez, seu nome ainda inspira terror e ódio em muitas partes da Ásia. Onde quer que ele fosse, cadáveres se enviriavam. Desde o precoce assassinato do irmão até o genocídio dos tártaros e os holocaustos de Nerve e da China. Ele usou o gente como escudo humano. Ele fez isso tudo para realizar o que acreditava ser uma ordem divina, dominar o mundo. Então, onde esse comportamento basicamente mal o coloca na escala psicológica dos tiranos? Gengis Khan não era um psicopata. Ele usou a violência para chegar a um fim. Sua ideia fixa de perseguir e realizar sua visão de império. Ele não matou por prazer, como Calígula, que era realmente psicopata. Gengis Khan está na outra ponta da escala. Um assassino obstinado. Mas há outra dimensão que é chave para entender sua personalidade. As pessoas falaram de seu magnetismo animal. E ele mostrou sua dominação política através de um insaciável apetite sexual. Esse tipo de comportamento se situa alto, muito alto na escala do predomínio sexual. Este é o perfil psicológico de Gengis Khan. E quem na história tem traços parecidos? Temos de achar alguém que seja tanto conquistador quanto administrador. Alguém que tenha sido amado por seu povo. E nesse particular, ele tem um excelente modelo. Júlio César. Ambos conquistaram o mundo. E se entregaram uma visão. E se deitaram com todas as mulheres que puderam. Mas os relatos de tantas conquistas sexuais poderiam ser mais uma lenda. Até agora. O maior laboratório de pesquisa genética do mundo topou, acidentalmente, com uma das mais reveladoras evidências da vida de Gengis Khan. Nós estávamos querendo entender a origem das populações da Ásia. A equipe de pesquisa colheu amostras de sangue de mais de 2 mil homens asiáticos. E foi feita uma leitura do DNA das amostras. E o DNA foi mandado ao laboratório. Estavam procurando microsatélites, sequências de DNA onde um trecho de código genético se repete sucessivas vezes. Esses trechos não são padrão para os humanos. Seu exato comprimento varia de pessoa para pessoa e é uma medida de como somos diferentes uns dos outros. Vimos variantes de diferentes indivíduos e populações para ver se havia diferenças entre as populações ou não. Como as amostras de DNA vieram de toda a Ásia, os pesquisadores esperavam que os microsatélites tivessem diferentes comprimentos. O que encontraram foi uma surpresa. O que descobrimos com a análise é que havia uma grande proporção das amostras que compartilhavam a identidade de descendentes. 8% das pessoas tinham microsatélites quase idênticos. A única explicação possível é que tem um ancestral comum cujo DNA se encontra em todos eles. Os cientistas puderam estimar quando esse ancestral teria vivido. Há cerca de mil anos. E a localização dos maiores grupos de microsatélites foi na Mongólia. A alta frequência desse grupo na Mongólia e a datação por computação nos levou a concluir que Gengis Khan era o ancestral mais provável. A conclusão dos pesquisadores é que uma estimativa de 32 milhões que vivem hoje, uma a cada 200, compartilham DNA e são descendentes de Gengis Khan. Um homem que realmente procriou. A ironia é que um homem a quem se acreditam assassinatos em massa e a eliminação de uma civilização inteira acabou gerando muito mais vidas do que destruiu. Apesar de Gengis Khan não ter construído cidades e ter deixado poucas eríquias, seu legado permanece. Música Música Música